Já estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje dia 31 de maio de 2016, mais uma vez agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência, nós estamos conversando hoje com a pré-candidata à Prefeitura de Guarapari pelo PRTB, Léa Bandecoque. Léa, algumas pessoas, eu já deixei o recado na ida para o nosso primeiro intervalo, algumas pessoas já estão participando conosco através do WhatsApp, a gente tem aqui o Wilkler, jornalista do Portal 27, obrigado Wilkler, está sempre acompanhando a gente, sempre acompanhando a programação, e ele diz aqui, você que passou pela pasta de turismo, que projetos tem para o turismo? Temos também uma pergunta semelhante do Rodrigo Lana, Rodrigo diz que ele é pré-candidato a vereador de Guarapari, e ele faz também uma pergunta com relação ao turismo, o número de turistas que tinha antes, que a gente recebia antes de 2014, e hoje um quantitativo menor, então ele faz também a pergunta com relação ao turismo. Eu quero agradecer ao Wilkler e ao Rodrigo pela participação, pela pergunta. Então, Fabiano, diante desse questionamento aí, eu estou lembrando aqui e faço a pergunta de volta para eles e para você. Tínhamos tantos eventos na cidade de Guarapari, grandes eventos na área esportiva, eventos como o Big Soccer, futebol de areia, a pesca do Marlin, tínhamos também o Motocross, vários eventos aí de grande porte, que inclusive era uma mídia espontânea para a nossa cidade, e hoje nós não temos mais. Cadê? Cadê esses eventos que aconteciam? E eu observo que há mais ou menos 10 anos atrás, a gente percebe que no período de uns 10 anos atrás, nada tem sido feito pelo turismo da nossa cidade. De 10 anos para cá. Isso, de 10 anos para cá. Nada tem sido feito na área do turismo da nossa cidade. Então, nós precisamos resgatar isso. Funcionava, era mídia espontânea, e nós temos sim projeto para o de turismo, Fabiano. Aliás, o Wilk coloca aqui, só para lembrar, porque não vou apagar, ele ficará esquecendo, ele colocou também a questão de você ter participado, já ter sido secretária de turismo, em uma das gestões de Guarapari. Ele citou essa questão. Você foi secretária por quanto tempo? Fabiano, infelizmente foi um período muito curto, na média de uns seis meses. Eu participei primeiro na secretaria de gabinete, e depois eu fiquei nesse período de uns seis meses na secretaria de turismo. E mesmo nesse período curto, nós implementamos lá o primeiro festival da cultura, na nossa cidade, que foi muito interessante esse primeiro festival. Nós conseguimos uma parceria muito grande com o SEBRAE, e com várias empresas aqui da nossa cidade, e conseguimos colocar as escolas para estarem junto com a gente, a questão da cultura, os próprios agricultores participavam desse festival da cultura, foi um ganho muito grande nesse período pequeno. E também eu recebi um prêmio recall da Gazeta, pelo que eu sei, eu fui a única secretária que recebi, diante do serviço que nós prestamos ali na secretaria de turismo. Muito bem. Falar de turismo, a gente tem algumas questões muito importantes, questões assim, basilares para a gente ter. Inclusive o Rodrigo colocou aqui, agora vendo com mais calma os números que ele colocou, a gente recebia, segundo o número dele aqui, 1 milhão e 400 mil turistas antes de 2014, de lá para cá 700 mil durante um ano, durante o ano, a alta estação, a baixa temporada. Para a gente receber hoje um quantitativo turístico de pessoas que vêm visitar a gente aqui maior, nós temos alguns problemas. Nós temos um problema, por exemplo, de mobilidade urbana. Hoje, antigamente se falava, no verão não dá para andar, no verão o trânsito fica impraticável. Hoje isso é uma realidade sem ninguém visitando a gente, só a gente mesmo, no horário de pico, no horário da tarde, no horário do almoço, é complicado você atravessar a cidade. E é curtinho, você vive muito sábado para o centro, é um trajeto muito curto, o gargalo é a ponte. Então, com relação à mobilidade urbana, é uma questão para a gente dar sustentabilidade a uma quantidade de pessoas que vêm visitar, porque imagina se hoje, hoje a gente recebesse, como disse o Rodrigo aqui, 700 mil pessoas no mês de dezembro, no mês de janeiro. Imagina o que ia ser nessa cidade. Hoje a gente já não tem infraestrutura. Na área de mobilidade urbana, você tem alguma ideia? Olha só, Fabiano, quando a gente fala de turismo, às vezes as pessoas só pensam em eventos, fazer a divulgação da nossa cidade, mas nós temos que olhar também a infraestrutura da nossa cidade. E realmente é um problema sério em Guarapari. Nós vemos que hoje os ônibus precisam, a gente precisa definir essa questão da licitação dos ônibus, porque precisamos oferecer, não só para os moradores aqui, como para os turistas também, um transporte de qualidade. E hoje nós não temos, infelizmente. E será necessário também, inclusive na época de turismo, Fabiano, das pessoas indo para a nossa cidade, micro-ônibus que atenderiam a área da praia, inclusive, até para os nossos moradores aqui, temos muitos idosos que moram na beira da praia, e isso seria muito interessante. Na praia da castanheira. Isso, exatamente. O ônibus não passa nem séculos, né? É, é uma ideia que nós temos também, que estamos trabalhando nessa questão, e quando nós estamos fazendo o nosso plano de governo, nós estamos olhando todas as áreas. E é fato de que, realmente, nós precisamos hoje, e isso não é um trabalho só do município, só do gestor, só do prefeito, a questão da segunda ponte. Porque resolvemos algumas etapas, algumas coisas, mas o problema está ali, na ponte. E hoje, eu penso que, estamos nesse nosso plano de governo, essa segunda ponte para nós, mas precisamos, sim, de unir forças, não só o município, governo do Estado, federal, porque nós vemos a dificuldade do município, mas um trabalho em conjunto, nós podemos fazer. E a vontade eu tenho. E a vontade para fazer, para ajudar a nossa população, para resolver os problemas da nossa cidade, eu tenho. Por falar em questão de mobilidade, e você falou de ônibus, e trazer turistas para cá, e criar rotas alternativas para que eles cheguem, né? Nós não temos ferrovias, nós temos toda uma capitalização de rodovias. Mas, eu queria até perguntar aqui, aí a gente conversava em off, você teve uma conversa hoje, com uma autoridade muito importante na aviação, e eu queria que você desse em primeira mão essa notícia para a população de Guarapari, né? Você chegou aqui já comentando. Inclusive, quero registrar aqui a presença do Alexandre Valim, que está participando aqui conosco, aqui no estúdio, acompanhando a pré-candidata Débora Decoque. Fala para a gente dessa novidade. A novidade é você ter conversado com essa autoridade, mas o outro assunto não é tão novidade assim. Mas, por favor, dê em primeira mão essa notícia para a gente. Sim, Fabiano, sim, povo de Guarapari. Eu estive conversando agora há pouco, por telefone, com o Brigadeiro Alemander. Ele é que participou, há anos atrás, em 2001, mais ou menos, de todo esse planejamento para o novo aeroporto internacional de Guarapari. E hoje nós temos, Fabiano, hoje nós temos população de Guarapari. Esse projeto é um plano de desenvolvimento já pronto para acontecer. E hoje nós vemos, em conversa, inclusive com o Brigadeiro, é totalmente viável. Nós já temos a área lá, que já está separada para isso. Onde é a área? É, em Setiba. Ele falou que essa área é excelente para a questão da aviação e que vai atender não só Guarapari, mas toda a nossa região, Vitória, Vila Velha, o sul, a nossa região sul. E seria um marco para a nossa cidade implantando esse aeroporto municipal. E isso não é um sonho, Fabiano. As pessoas falam que é um sonho, mas não é. Nós já temos um plano diretor e aprovado. E nós traremos para isso o desenvolvimento do nosso turismo. Nós iremos trazer geração de renda, emprego, empresas, novos hotéis, novas pousadas, agências de turismo. É um projeto que eu fico até feliz de falar, que eu tenho muita vontade, realmente, de, se Deus permitir que eu esteja lá, da gente estar implementando esse projeto. Que, olha só, isso não é um sonho, é um ideal e é uma coisa já pronta, é só querer fazer. E nós, se Deus permitir, vamos fazer. Você diria que querer fazer é vontade política. Exatamente isso, Fabiano. A vontade política. Por falar em geração de renda, de emprego e renda, como é que você trataria a questão dos ambulantes? Ambulantes que têm muitas queixas, principalmente na atual gestão, eles têm muitas queixas de não terem seus anseios. Porque você sabe que tem gente em Guarapari que criou a família, que educou os filhos, que formou os filhos, inclusive doutores, que são filhos de pessoas que trabalharam na praia, falando de ambulantes na sua praia, mas marcadamente a questão da praia. Como é que seria o tratamento com relação aos ambulantes? Olha só, Fabiano, os ambulantes são pessoas muito lutadoras, são pessoas que estão trabalhando ali por necessidade, porque têm seus filhos para criar, têm sua família. E numa situação que a gente vê onde não temos emprego, não temos empresa para as pessoas trabalharem, eles estão ali com o suor do seu trabalho, ganhando o seu ganha-pão para sustentar a sua família. Então, eles merecem todo o respeito, todo o melhor tratamento e nós, desde que eu cheguei lá, nós vamos tratar muito bem esses ambulantes e ajudá-los, de uma forma capacitando, na verdade, organizando a situação dos ambulantes. Muito bem, nós estamos conversando com a pré-candidata Leia Wandercock, a gente vai fazer mais de um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Sala de Imprensa. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp 998619496, 998619496, você liga, você passa o seu contato aqui, a gente passa a pergunta para a nossa convidada, interage com você. Daqui a pouco a gente volta com o Sala de Imprensa. Até já!